e sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da classificarros hoje eu vou apresentar para vocês esse jipe compas longitude 2.0 ano 2020 carro que conta com um motor turbo diesel de 170 cavalos câmbio automático de 9 velocidades direção elétrica carro muito completo mostrar todos os detalhes para vocês além da tração integral 4 por 4 né e esse veículo está sendo anunciado através do direct sistema que você negocia diretamente com o dono do carro caso você tenha carro na troca ou precisa fazer o financiamento a loja te auxilia pegando o seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso se você está interessado e quer saber o preço acessa aqui ó classificar os ponto com.br aqui você pode ver o preço ver mais fotos simular o financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário do carro sem mais delongas então vamos começando aqui pela frente dela detalhes aqui da grade com a borda em cromado em preto faróis xenon aqui na parte de baixo a gente tem o farol de neblina a chave é presencial essa daqui aqui a gente tem a roda de liga leve que é aro 18 o carro deixa eu tentar fazer o ligamento aqui pela frente possui aqui o ligamento dos faróis em led e e faz o ligamento aqui pela chave na parte de cima a gente tem barras longitudinais repetidor de seta nos retrovisores detalhes escrito compas na porta do carro aqui a roda na parte de trás freio a disco também aqui dentro a gente tem todo o espaço interno revestido em couro nos bancos detalhes escrito jipe os bancos todos em couro aqui na parte da porta a gente também tem um apoio de braço em couro travamento central das portas travamento dos vidros vidros elétricos e retrovisores elétricos rebatíveis passando agora para o interior vamos entrar aqui no computador de borda ele já indica que o motor está ligado mas eu preciso apertar aqui o botão do start stop para destravar e agora sim eu tenho que botar o controle do carro aqui a gente consegue ver a intensidade da iluminação controle dos faróis computador de borda aqui todos os detalhes veículo está com 85 mil quilômetros rodados possui detalhes de hora, temperatura, autonomia do carro comandos no volante dele tanto para atendimento do telefone quanto para controles lá no computador de bordo aqui controles de velocidade automática na parte do meio a gente tem a multimídia que conecta no rádio possui também a climatização do ar-condicionado digital conexão com o telefone aqui a parte da bússola na parte de baixo então a gente tem mais controles do rádio e do ar-condicionado aqui uma tomada uma tomada usb e auxiliar uma tomada 12 volts aqui a gente consegue controlar a tração do carro vai estar travada para o modo off-road aqui a gente consegue controlar os modos também automático neve, areia e terra e terra não, e pedras o câmbio de 9 velocidades automático a gente consegue também fazer as trocas aqui pelos paddle shifts de maneira mais esportiva desligamento do controle de tração freio de mão eletrônico apoio de braço revestido em couro cinto de segurança com regulagem de altura aqui na parte de baixo a gente tem o porta-luvas com iluminação também iluminação aqui na parte central quebra-sol com espilho e iluminação também carro muito completo perfeito para quem está buscando um SUV 4x4 turbo diesel que alia conforto, qualidade e desempenho vamos passar agora para os bancos de trás não falei do som mas o som é qualidade da Beats então é um ótimo som de alta qualidade aqui nos bancos de trás a gente tem encosto de cabeça para 3 ocupantes cinto de 3 pontas também para 3 ocupantes aqui a parte do apoio de braço com porta-copos isofix para fixação das cadeirinhas saídas do ar-condicionado aqui para trás os bancos todos revestidos em couro aqui a parte do apoio de braço também e o vidro elétrico passando agora para o porta-malas dele na parte de cima a gente tem a luz de freio limpador traseiro mais detalhes escrito aqui longitude 4x4 diesel luz de neblina aqui na parte de baixo a gente também tem a câmera de ré e o sensor de estacionamento vamos abrir agora o porta-malas que comporta mais de 400 litros vou fechar aqui devido as coisas do proprietário caso você queira ver esse porta-malas vazio entre no nosso site classificarros.com.br lá você encontra as fotos dele e se você quiser saber o preço também você encontra tudo lá ou você pode ligar no nosso telefone e falar com um de nossos consultores é 19-3243-6665 ou agende uma visita e vem até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara na rua Carolina Florenci número 410 em Campinas esta é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos